O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O vereador Marco Longaray protocolou nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Camacuã o pedido de informação número 86 de 2017, que solicita ao prefeito Ivo de Lima Ferreira informações referentes aos subsídios recebidos pelo prefeito, vice-prefeito e secretários pagos no exercício de 2017. Conforme pedido de informação, o prefeito deveria receber o valor mensal de R$ 18.097, no entanto recebe mensalmente R$ 19.655. Já o vice-prefeito deveria ter como subsídio a quantia de R$ 9.048, mas possuiria como subsídio o valor de R$ 9.827, e os secretários deveriam receber mensalmente R$ 7.238, mas estariam recebendo R$ 7.862. As informações dos subsídios pagos foram encontrados no portal da Transparência da Prefeitura. Veja mais em acústicafm.com. Os ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negaram por unanimidade embargos da declaração apresentada pela Juíza Federal Maria Cristina de Luca Barongeno, condenada por suposta venda de sentenças. A decisão do STJ mantém a pena de seis anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto, imposto pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. Veja mais em osul.com. Meireles diz que criou o fundo em paraíso fiscal para administrar sua herança. Meireles e o ministro de Agricultura, Blairo Mag, estão entre as dezenas de políticos mundiais ligados a empresas em paraísos fiscais, de acordo com uma investigação divulgada neste domingo simultaneamente por vários veículos de imprensa mundial. Veja mais em sul21.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.